E aí galera, tudo beleza com vocês? Bom, tô aqui de volta galera com o Tanque Online, é, voltei com os vídeos E eu gostaria de falar aqui pra vocês algumas coisas, que eu já gravei 3 vídeos hoje de Tanque Online Não deu certo, porque esse meu programa de gravação é um lixo Não que ele seja um lixo, mas eu tô tentando me acostumar ainda com ele, certo? E esse vídeo que eu tô gravando agora vai ser um outro rumo ao generalíssimo, tá? Só que não vai ser daquele estilo que eu tô comentando junto, porque não deu certo no comentário Não gravou meu comentário no vídeo, não sei porquê Eu fiquei muito puto com isso Mas vou deixar aqui os melhores momentos do vídeo, espero que vocês curtam, beleza? Então, F10, beijão! F1, 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 f2, f1, 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 f2, f1, 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 f2, f1, 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 f2, f1, 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 f2, f1, f2, f1, f1, f4, f1, 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 f2, f2, f1, 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 f2, f1, 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 f2, f1, f2, f1, 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 f2, f2, f1, f1, f Tchau, tchau. 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 Tchau.